Salve, gente, do meu canal, quem tava com saudade que eu não posso ir faz dois dias, tô aqui em casa, aqui, de leves, vou lavar meu carro de novo, né, porque eu só lavo meu carro quando eu vim pra minha casa, né, que vocês sabem, mas hoje não tem a Giovana, hoje tem a minha nova empregada aqui. Ah, tá bom, pode fazer, tá bom. Contratei, gente, quem quiser também, ela lava carro, minha mãe, quem quiser ir lavar o carro, pode trazer aqui em casa, que ela lava. E eu já sei, já peguei o macete já pra mim não lavar o meu carro, eu começo a gravar, que aí eu gravo, né, minha mãe vai lavar, eita, meu Deus do céu, o que tá acontecendo no meu vizinho? O que eu tô comendo? Pagando, pagando bem o que não tem lavar, né? Então, gente, ó, pode vir aqui que minha mãe lava, Giovana não tá aqui. Oi, 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 meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha, só aqueles vizinhos curiosos, eu vou lá ver, ligar pra polícia. Você viu, né, que aqui onde eu moro aqui é só povo doido. Eu tô com a minha mãe aqui, e eu voltei, né, gente, da mansão, porque... Porque eu voltei aqui, que eu tinha que fazer umas coisas, eu voltei embora. Aí eu tenho que jogar uma água no meu carro, porque amanhã eu vou... Amanhã eu vou levar meu carro pra polir, porque eu fiz aqui, ó, pintei meu carro, aí eu tenho que polir. Só que a Giovana não queria que eu lavasse meu carro, né, mãe? A Giovana não queria que eu lavasse meu carro, né? Não? Não. Não sei, ela fala, ela não sei qual é o problema dela, ela é doida. Ué, você gosta de subir? É. Oi, tudo bom? Ela não queria que eu lavasse meu carro, porque ela fala que... Que eu não posso dar carro bonito. Não pode lavar pra não chamar atenção? É, aí eu falo que só ela que ia andar no meu carro, só de mulher, ela não quer que eu lave. Mas eu tô lavando porque eu não ia lavar, gente, eu ia só aspirar, só porque, né? Teve uma vez, gente, que eu lavei meu carro, né? Ano novo. Acho que foi ano novo, gente, eu lavei meu carro. Aí, beleza. Aí eu voltei pra cá, vim aqui outra vez, eu não quis lavar meu carro. Aí ela, ah, estranho que quando eu tô aqui, você não quer levar seu carro. Porque... Mas ela, eu vou voltar pra mansão amanhã, e ela volta só na quinta-feira. Tô com a minha mãe aqui. Beleza? Ah, eu tô com a minha mãe aqui, lavando meu carro, porque eu preciso lavar, porque amanhã eu vou levar pra Apoli. E é isso. E quem tava gostado dos vídeos aí, gente, eu fiquei dois dias sem postar vídeo, né, gente? Eu fiquei meio vagabundo, né? Mas eu vou voltar a postar, porque eu não gravei nada. Esse dia, é que... Deixa eu falar pra vocês, por que eu não postei? Eu não levei muito bem, porque eu não postei. Um dia eu não postei, porque não tinha conteúdo. No outro dia eu não postei, porque eu tinha brigado com a Giovana, e eu não queria gravar. Aí eu não gravei nada, no dia que ela foi embora. E eu tô aqui com a minha mãe aqui, que eu vou ter que pedir a permissão dela pra uma coisa, né? Vamos ver se ela vai aceitar, que faz tempo que eu não faço essas coisas aqui. E o que você acha de eu namorar, mãe? Não. Não, não. Por que não? Não, tá doido. Não, eu tenho que namorar. Não, bicho, eu já perdi você, que você não fica mais aqui comigo. Hum. Nem se a Giovana pedi? Não. Nossa. Não, mas... Agora já foi, já, ó. Já tô tempão aí sem namorar aí. Giovana... Giovana não, né? O público aqui enche mais meu saco do que a Giovana. A Giovana nem fala nada. Quer dizer, ela joga uma assim direta, né? Mas quem enche mais meu saco é o... É o povo que pede pra mim namorar com ela, mas você não... Por que que você não quer deixar esse negócio da Giovana? Eu gosto. Mas aí vai perder o pra ela. O quê? Aí você vai perder o pra ela. Vai, ficou. Já tá. Não, eu vou deixar. Tu vai deixar? É. Se ela vir pedir pra mim. Nossa, não. Não, eu vou gravar esse dia ainda. Não, hoje não é mais eu. Tenho que ir lá na casa dela pedir pra mãe dela, pro pai dela. Agora ela que tem que vir aqui em casa pedir pra minha mãe e pra mim. Pra deixar ela namorar comigo, hein? Eu acho que eu vou... Não vou deixar. Não vou namorar assim não, filho. Vai ter que vir aqui pedir. Eu vou trazer ela aqui. Ó, eu tava esperando ela vir ontem pra cá. Ela não veio. Ela não veio. Ela foi pra graça dela. É, então. A gente conta a história, né? Do que aconteceu. Gente, vou contar. Porque agora a gente já resolveu. Eu não vou contar, cara. Eu, né? Tava lá de boa. Então, ela vai brigar. Ah, tô nem aí. Eu vou contar. Já foi mesmo? Não, deixa quieto. Não, vou contar, gente. Ela vai brigar. Vou contar. Eu, o Gabriel, né? Tava lá de boa. Na mansão. Com meus parceiros. Tá ligado? Tava com meus amigos, meus parceiros. Tava de boa. Oxi. Aí, eu fui no Cleiton, né? E era no dia que ela ia embora. Ela ia embora no dia. Ontem, né? No caso, que ela ia embora. Aí, eu fui no Cleiton, né? Aí, eu... Porque o Cleiton mora do lado da mansão. O Cleiton é o dono da mansão. É o dono da chefe. Eu fui lá, né? Na casa dele, tomar o café da manhã, né? Com ele lá, conversar. O quê? Aí, eu tava lá. Aí, a Giovana pegou e postou lá no Alex lá. O que ela postou? É. Desprezo. Eu vou tratar com desprezo também. Aí, eu fui lá, né? Fui lá, lá. Fui lá. Aí, cheguei no quarto. Ela já tava irritada. Aí, ela brigou. Não vou contar tudo, né? Aí, ela brigou. Beleza. Aí, ela arrumou as coisas dela pra ir embora, né? Aí, ela falou tchau. Ela mandou mensagem pra mim, gente. Tchau. Ela falou, ó. Se você não subir aqui em cima, vai me dar tchau, certo? Eu vou ficar bravo. Aí, ela subiu lá em cima, né? Falou, vem, Gabriel. Me dá um abraço. Só que eu não fui. Falei, ah. Não vou ir. Aí, ela falou. Também não vou. Aí, ninguém foi. Ela foi embora sem me dar tchau, sem me dar nada. Aí, eu fiquei bravo. Não brigou muito. Aí, a noite, nós resolveu e tá de boa já. Tamo de boa. Que? Já vou contar, né? Porque já aconteceu já mesmo. Nossa, ela vai brigar. Ela vai. É no outro, mãe. Você tá ligado que é no... Ah, mas esse daí não limpa... Olha. Gente. Dá licença. Isso não é bicho aqui. Que bicho, o quê? É nem isso aí mesmo que é pra mim. Oi, Zé Lito. Bom? Bom. É que esse... Esse aí... Ela quer passar com o pano. O pano é pra secar. O que que tá acontecendo aí? Eu gravei tudo. Vou postar. Tu não é aí? Luiz, eu penso aqui não é tudo todo. É... É o povo saber o Zizinho que eu tenho. Só Zizinho. Só Zizinho. Ah, entrou pra dentro. É ela, ali, ó. A dona do barraco é ela. Já vou gravar, já. Então nem aí. É pra obenda dos dois cachorros. Ah, você tá brigando com os cachorros? Não. Tá parando briga. Ah, tá. Malsprato, Zizinho. Olha. Malsprato, a fã. Tava brigando com os cachorros. Os cachorros tavam todos saindo no soco ali. Tava separando. Mas separou? Deu certo? Separou. Não é nada do meu personal. Nossa, Deus do céu. Então isso. Tava gravando e ele falou assim, nossa, o que tá acontecendo aqui? Mas aprovação aqui. Agora é aprovação final, né? Chega aí, Luiz. Você deixou namorar? O quê? Deixou namorar? Meio que é a sua mãe. Ah, minha mãe já mandou perguntar pra você. Pergunta pro seu pai. Não, meu pai tá dormindo. Meu pai tá nem aí. Se eu aparecer amanhã, namorando, ele não vai nem perceber. Pode, Luiz. Acho que Estela, você tá namorando, né? Não tô. Ah, não sei não, hein? Você acha que eu devo namorar? Não sei. Mas você gosta da minha namorada? Não sei. Da minha namorada não. Eu não pedi ele namorar ainda. Vai, tá chovando? Você gosta da chovando? Não sei. Você não gosta dela, não? Nunca vi ela. Não, mas nos vídeos. Você não viu nos vídeos? Não, pelos vídeos. Pelo que você vê e tal. Mas você acha ela da hora ou não? Deixa eu, mano. Tá feia a coisa pro seu lado aqui. Não sei. Você acha que não combina? Não. É um cachorro. Ih, menino. O que é esse cachorro aqui? É uma mulher que me gosta. É, gente. Ele tá comendo. Meu pai falou que não pega água. Peguei um copinho aqui. Gente, vou ajudar minha mãe a lavar meu carro aqui. Mas como vocês já viram, né, gente? Já perguntei pra ela. Ela meio que deixou mal, man. Tem que trazer a Giovana aqui pra... Pra ver o que a Giovana... Pra ver o que a Giovana... Pra ver o que a Giovana vai falar pra minha mãe. Trazer ela aqui. Vou trazer ela aqui em casa. Esse encontro vai sair logo, logo. Vocês acham que eu devo namorar? Que eu não devo? Comenta aí, gente. Se a gente tem que namorar, se não... Mas todo mundo aí já fica meio cobrando, né? Vocês encobram mais que a Giovana. Quer dizer, a Giovana não encobra, mas... Vocês encobram mais que todo mundo aí. Pede pra me namorar, não sei o que. Então, vamos ver, né, como vai ser. Ó, minha mãe lavou certinha aí. Ó, ele colocou a Giovana pra lavar aquele dia. Agora, ele falou assim... Mãe, você me ajuda a lavar o carro? Quem que tá lavando? Gente, o que que você... Gente, é porque se eu ajudo, gente... Não tem vídeo pra vocês. E se não tem vídeo pra vocês, vocês encarcam comigo. Deixa que eu gravo. Você vai lavando, eu vou gravando. Ah! Não é bem assim, né? Ela não sabe gravar. Mas eu vou... Eu vou terminar aqui, gente, o vídeo. Que eu posso dar minha mãe lavar aqui. Porque senão depois o couro vai comer. Então, você deixa, né? Mãe tem que vir vídeo pra você. Não, mas ela vai ter que vir aqui, né? Gente, esse encontro vai ser logo logo. Deixa que ela é vergonhosa, que ela só vai cá e vai fazer. Ela vai ter que vir aqui, pedir o meu bebê e namoro, né? Não é assim, né, Luiz? Chegar aqui, pô, pra namorar. Não é assim que funciona, né? Não é bagunçado. É. Vamos ver, gente. É isso, gente. Esse tá sendo o vídeo do canal. Daqui a pouco eu volto pra vocês, o carro limpo, né? Nunca mostro meu carro limpo. Mas quando eu terminar aqui, eu volto pra vocês. Tamo junto. Já vai deixando o like, se inscrevam no canal. Um beijo. Comenta aí o que vocês estão achando dos vídeos. E comenta aí se vocês querem que o Gabriel namora ou não querem que o Gabriel namora. Comenta aí. Se vocês só querem que eu namore, só todo mundo fala isso. Mas é aí, gente. Tchau, vó. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.